Fala galera do canal Pescando com Natal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje estou aqui no Presidente Prudente no Pesqueiro Dinho Aqui estou no lado do restaurante pessoal, ali as casinhas do lado direito e do lado esquerdo Aí como vai ter um torneio no final de semana, aí eles puxaram a mangueira aqui para fazer a divisória Aí aqui dentro pessoal, não sei capacidade para quantas pessoas, mas aqui é bem amplo o restaurante Ali tem a recepção lá Aí meio de semana é bem mais tranquilo Bastante, já tem alguns pescadores de tilápia Aí eu conheci o Sr. Cristóvão Ele deve estar ali pescando Ele gosta de pescar tilápia e é um dos inscritos do meu canal Beleza pessoal? Olha aí galerinha, a vista aqui de cima do Pesqueiro Dinho Tem até uma churrasqueira aí para quem quiser fazer um churrasquinho aí Beleza pessoal? Bora pescar, Pesqueiro Dinho Falou! Aí galerinha, primeiro camba do dia A anteninha, a anteninha robô Com uma miçanga sorocaba laranja Olha aí Olha aí Depende da missanga, você remessa várias vezes e não pega, a hora que você troca já pega na primeira. A maioria das minhas pescarias sempre eu pego na ração empanada, laranja, vermelha e azul pessoal. A Caetilha é uma mateira bem leve, é uma Bronx 11.000, eu uso muito nas minhas pescarias de tilata. Aí quando entra um tamba, é uma boa diversão pessoal. Obrigado. Obrigado. Olha a merda, chega perto, mas o meu braço aqui não chega lá. Obrigado. 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 Pai! Tamba culpa próspera! Tchau, tchau. 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 Galera, escapou do Anzal, mas ainda consegui salvá-lo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, seu Cristóvão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. nome do colaborador que da pesquisa saiu acho que mais de quatro toneladas de peixe vencedor também a dupla que tiraram mais de 200 quilos de peixe porque é 12 casinha de um lado e 12 do outro é isso aí faz parte da adrenalina não cortou só não estava bem fisgado né só que brigou bem pessoal valeu valeu não pessoal vou explicar para vocês né é um onchi no 5 um chicote acho que é 0,35 aí eu estou colocando uma chumbadinha de 5 gramas para ela descer mais rápido a ração descer mais rápido para estilapia não atacar né aí a bóis serbanteira da bravo aí aqui a linha 0,40 o alvaro da lumens 2,40m 2,40 e 20 a 50 liras e a carretilha é uma bronx 11.000 material bem leve pessoal beleza acabei de jogar já engatilho outro tome linha material pequeno anzal pequeno tudo para pescar tilapia entre a tamba vixi adrenalina vai a mil muitos perguntam para mim anderson você é tilapia ou gosta de tamba aqui eu falei eu comecei pescando tilapia e pesqueiro continuo pescando tilapia aí depois eu migrei para pesca esportiva aprendi bastante pescar tamba hoje eu não coloquei para pescar pirarada mas aqui tem bastante pirarada pessoal cada pescaria é uma tralha diferente uma emmação diferente a gente teve um amigo ali que ele pegou uma tilapia que acho que dá mais de 2 kg a gente achando que era uma tamba de tanto que ele puxava e aí eu me empolguei falei eu vou pescar tilapia fiquei pescando tilapia tentando pescar tilapia mas as grandes hoje não subiram só as pequenas aí agora a tarde tamba tá atacando um atrás do outro aqui pessoal tem tamba muito grande aqui pessoal não consigo tirar e aí toda vez que vocês forem tirar um tamba qualquer peixe assim já deixa eu passar água dentro da água e aí toda vez que vocês forem tirar um tamba qualquer peixe assim já deixa eu passar água dentro da água eu posso assustar o peixe na hora que vocês forem tirar ela muitas vezes você coloca o passaguá logo na cara dela ela vira vai embora ela quebra a linha pesca é gostoso pessoal mas quando você pega um grande você tem que tirar sozinho não é fácil não hein mas essa é a vida do pescador né eu acho muito legal dessa vida de pescador é que você conhece muita gente boa no meio do caminho hoje mesmo hoje mesmo de manhã cortei o carro descarregando minhas coisas aí chegou um senhor lá e falou assim você ouviu do canal pescando com naca né ah sim me assisto todo o seu canal vixi foi muito feliz pessoal foi feliz pessoal escapou outra vez de novo agora o meu chicote que rebentou no meio por isso que a pra tamba aqui aconselho vocês colocarem um chicote de mínimo que não é no 0,40 esse aqui está com 0,30 depende do jeito que ela puxa ou o jeito que ela abocanha ou anzol ela corta beleza pessoal valeu obrigado fala galerinha aqui mais um final de pescaria primeira vez que eu pesco no pesqueiro Dodinho ótimo lugar pessoal eu indico aqui um local bem aconchegante aqui ainda eu nunca como não tinha nunca tinha pescado aqui então não tinha não sabia os macetes tudo assim mas uma dica para vocês é a ração que eles vendem aqui uma P40 pessoal fura curte com a pinga pra tamba é fatal pessoal um chicotinho uma boia cevadeira com esse chicotinho de um metro e meio mais ou menos assim pega um atrás do outro eu perdi muito hoje nossa é porque eu tava querendo pegar uma astilápia e no fim entrava uns tamba e cortava a linha porque o chicote eu fiz muito fino assim né 0,30 e o ideal mesmo é um 0,40 acima de 0,40 né então deu para divertir bem aprendi bastante tinha uns bons companheiros aí o senhor Cristóvão o senhor tacal foram embora também deram a dica da de iscas essas coisas assim né massa como preparar para arremessar para não perder aí tilápia eu só peguei umas 10 12 pessoal mas tudo pequeno que as grandes só pegaram duas grandes mesmo mas é que teve a desova bastante tilápia pequena assim mas é isso aí pessoal vou finalizando aqui o vídeo aqui obrigado para quem assistiu até aqui compartilhe com os amigos e familiares e deixe seu joinha tá pessoal valeu obrigado tchau tchau até mais tchau 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 tchau